A varda camuflada que passarão a envergar será a sua segunda pele. Durante este ano terão a oportunidade de desenvolver novas habilidades, mas que no futuro servirão também como suporte fundamental para o fortalecimento e acima de tudo a responsabilidade. Mas Mica e Caniata nunca estarão sozinhos. Contem com o apoio dos seus comandantes, sempre prontos a dar-lhes o suporte necessário para alcançarem seus objetivos. Tenham a certeza de que toda a dedicação e o esforço serão valido a pena. Brasil acima de tudo! Brasil acima de tudo! Realizing iscrish sisteriro. Brasil acima de tudo! Brasil acima de tudo! Brasil acima de tudo! Legenda por Sônia Ruberti